Todos podemos ser felizes 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 Uma viagem pelos prazeres que o som provoca É importante observar como a melodia nos toca Os ritmos diferem da nossa pulsação Porque uns sonhos parecem subir e os outros não A música libera adrenalina A música libera adrenalina Ondas sonoras em nossa emoção Aumentando e diminuindo a respiração A música libera adrenalina A música libera adrenalina A música libera adrenalina